Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje a gente vai comentar aqui o que foi discutido no AMA, né? A gente vai ler tudo, tudo, tudo que as pessoas... Nossa, eu tô aqui até agora. Tudo que o Dev, o desenvolvedor do jogo aqui, né? Ele colocou ali pra gente. Bom, o que acontece? Pelo que eu tô vendo, né? O jogo tá tomando um rumo muito bom. Então, eu tô gostando das ideias, né? Então, vamos lá. Eu vou ler tudo o que ele mandou aqui, tem muita coisa, tá? Então, preparem aí, preparem a pipoquinha, sei lá e tudo mais. E, enfim, vamos começar a ler as partes interessantes disso aqui. Eles já começaram mandando ali o PVP, né? Eles já começaram mandando partes do que vai ser o PVP. Ele vai ser free to play, ele disse aqui, tá? Mas se você quiser ganhar alguma coisa, você vai ter que gastar muito mais tempo, ok? Então, vamos lá. Esse aqui é um dos modos, né? Um dos possíveis futuros modos aí do PVP. Eu não sei como vai ser isso aqui. Vai ser tipo um Bomberman, pelo jeito, né? Não sei. Aqui a gente tem um outro modo que ele colocou, que eu acho que vai ser um PVE, talvez. Acho que esse modo aqui vai ser o PVE, um dos PVEs que pode ter. Quer dizer, eu não sei se isso aqui é uma coisa que realmente é do PVU, né? Porque foge do tema. Eu não sei explicar direito. Mas isso aqui, ó, eu dei uma olhadinha e é uma demonstração do próprio PVP em si. Olha lá. O PVP, eu não sei como vai ser no sentido... Será que é quem sobreviver por último ganha? Não sei, né? Não tenho certeza. Enfim. E aqui eles falaram que talvez eles conseguirem... Eles consigam lançar um outro jogo, né? Em dezembro. Que é esse Dine Together. Bom. Será que é um jogo de fazer comidinha e dar pro povo? Não sei. Mas pelo menos me pareceu ser interessante. Bom, vamos lá. Ah, tá. Isso aqui não é só um jogo. Isso aqui são vários jogos além do PVU, entendeu? Entendi. Beleza. Eles vão colocar a FEC ali, né? Que vai ser a nova blockchain, né? A nova blockchain que eles vão colocar os jogos, né? E todos os jogos vão poder dropar NFTs pra jogar nos outros jogos. Então, tipo assim, os jogos vão ser meio que interligados, eu acho. Então, se você jogar o PVU, você vai poder jogar os outros três jogos lá em cima. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui. Algumas perguntas. Quantos jogos a gente vai ter? Ou o tempo aproximado que a gente vai ter pra jogar a cada dia no PVP, né? E ele falou aqui que eles vão colocar um sistema de energia pra dar uma limitada. Desculpa o WhatsApp, eu vou pausar e mutar daqui a pouco. Então, tipo, todo jogo que você ganhar, você vai perder uma durabilidade, certo? Mas se você perder, a sua planta, ela não vai perder a durabilidade dela. Agora, quanto que vai ser essa durabilidade, a gente também não sabe. Esses jogos ainda estão sendo considerados, mas... Pera. Mas isso... Ah, tá, tá. É, tem um... Pera. Estão perguntando se é um sonho, né? Perguntar... Esperar por jogos co-op ou modo de jogo com amigos. Eles falam que eles estão sendo considerados, mas eles ainda não estão preparando isso atualmente. Mas que podem ser feitos em uma data mais distante, certo? Então, família. Continuando aqui, de onde a gente parou. Tem uma pergunta aqui que é sobre as saplings, né? Sobre a transformação de saplings para NFTs. Bom, eles estão falando aqui que eles têm... A pergunta é, justamente por ter tantas plantas aí, né? No mercado, você tem alguma forma de queimá-las, né? De dar um... Sei lá, igual tem no X-Infinity. No X-Infinity tem isso? Não. Mas tem alguns jogos que tem como você queimar um bicho para upar o outro, né? Tipo isso. E, bom, o que eles falaram? Quer dizer, parece que eles deram uma resposta só para o resto todo, né? Então, vamos ver a segunda pergunta também. Isso é dito que as NFTs terão um número limitado de usos a cada modo. E quando esse número zerar, ela vai precisar recarregar de alguma forma antes de voltar a ser usável, né? O farm e o PVP está ok, mas... E quanto ao PVP? É... Espera. Tá, no farm e o PVP está ok, mas no PVP... No PVP. O farm e no PVP está ok. E no PVP? Bom, a pergunta é justamente se essas NFTs do PVP, elas não vão voltar, né? Para o farm, como é que vai ser? Bom, a resposta deles foi a seguinte. Conforme eles disseram antes, cada planta tem o seu próprio uso. E... Vai ser queimada quanto mais você usá-las. Eles vão anunciar depois, né? Numa data específica, que todas as plantas e as lendes da Smart Chain vai ser clonada para o PVP e para a... É FEC? Como é que é? A Factory Chain, não é? Se não me engano é isso. Depois disso, elas vão ter o seu próprio ecossistema e o token. Em resumo, o farm e o PVP vai continuar na BSC e o PVP vai ficar na FAQ, né? Então, vamos lá. Como as plantas obtidas no modo PVP? Tipo, como elas serão obtidas no modo PVP? Atualmente, a gente tem vários meios de obter seeds no modo farm. Isso vai ser o mesmo? Vai acontecer da mesma forma no modo PVP? Bom, aqui tem a primeira resposta. No modo casual, o modo casual vai providenciar os jogadores, vai dar itens para os jogadores para que eles possam craftar essas plantas NFTs, certo? A resposta deles foi essa para a primeira pergunta. A segunda é, que garantias vocês podem dar à comunidade que garantem que o jogo vai crescer positivamente no longo termo, né? As regras vão estar constantemente mudando? Vai ter alguma transparência completa? Como a que está acontecendo? Quais são as plantas, quais são os planos de confiar, de reganhar a confiança da comunidade com o jogo, né? Conforme o jogo for passando, né? Refletindo nos números, o PVP teve uma queda bem afiada, bem forte, por conta das decisões que foram feitas pela empresa, pelos desenvolvedores. Eles responderam aqui, idealmente a gente quer ser o mais consistente possível, mas no mundo cripto as coisas movem muito rápido. A gente precisa tomar rápidas decisões para prevenir um crash na economia, né? Além disso, a gente aprendeu muito no processo e todo esse conhecimento vai ser usado para balancear o ecossistema nos futuros jogos. O Farm 3.0 e o PVP vai, com certeza, priorizar ali, né? A estabilidade. Bom, eu gostei, eu gostei dessa, dessa respostinha aqui, viu família? Eu acho que, olha que engraçado, o modo casual vai dar itens para as pessoas craftarem as plantas NFT. Isso aqui vai ser bem interessante, viu? Eu acho que vai ter ali uma certa dificuldade a mais para quem estiver jogando de graça, né? Obviamente. Mas quem tiver comprado o negócio para entrar, eu acho que vai ter alguma certa facilidade a mais e talvez até no próprio ranqueado, né? Continuemos. Pergunta. Primeira pergunta. Que tal a gente vender as nossas plantas no mercado secundário, tipo o Exee na OpenSea? Se isso é pela comissão, isso pode ser integrado num... Pera. Entendi. A gente pode integrar os NFTs no mercado secundário com preço base. A gente acha que isso poderia ser positivo para a economia, para permitir que a gente troque nossas plantas, por exemplo, no NFT Trade, né? Que, se não me engano, é um site de troca secundárias, né? E a segunda pergunta é, vocês vão implementar algum meio de queimar as plantas e objetos inúteis, como, por exemplo, os potes ou as sunflowers? Bom, a resposta para a primeira pergunta é, atualmente a gente não tem planos para isso, mas a gente vai tomar essa sugestão em consideração, que é do mercado secundário. Os jogos NFT são muito complicados e requerem muito recurso para implementar eles em outras plataformas, né? Mas a gente está aberto a opções e a gente pode considerar isso no futuro. E a resposta para a segunda pergunta foi justamente que sim, né? O update 3.0 vai incluir essas mecânicas, então a gente vai ter ali os meios de queimar essas outras plantinhas. Provavelmente para fazer alguns upgrades eu vou comentar aqui o farm 3.0 também para vocês, tá? O farm 3.0 a gente vai... A gente vai ter algumas mudanças bem interessantes. Vamos lá, pergunta. Além do PVP, tem algum tipo de MMR, né? O Matchmaking Rank, para os jogadores, para que a gente possa decidir quem é o profissional e quem são os amadores no jogo? Vocês têm algum plano de separar esses ranks, né? E a segunda é, o que a gente está esperando para a Factory Team, né? O que a gente deve esperar para a Factory Team? Isso é um website de blockchain ou uma RPC de blockchain que pode ser integrada na MetaMask ou em outras criptocarteiras, digamos assim, né? Para a primeira pergunta, a resposta foi sim. O nosso objetivo é providenciar um esporte para o PVP no futuro. Olha que interessante, esporte no PVP. Então, o nosso ranking, nosso sistema de ranking vai ser bem extensivo em separar jogadores amadores de profissionais. Segundo, a Factory Team é o seu próprio blockchain e foi construída exclusivamente para jogos NFT. E você pode pensar como se fosse a Steam da Valve, né? É como se fosse uma Steam que usa tecnologia de blockchain. É isso que eles quiseram dizer aqui, tá? E sim, você vai poder usar a MetaMask nele. Olha só. O 10% de aumento no LE para PVP está acontecendo, né? Tipo, está sendo aplicado ainda. E vamos olhar aqui. Assim que o update 3.0, essa mecânica vai ser re... Replaced... Meu Deus. Substituída. Isso, substituída. Como vai ser a rentabilidade das plantas? A segunda resposta deles foi. A rentabilidade sempre foi o nosso plano desde o começo. Entretanto, assim como a gente removeu muito recurso, muita coisinha do jogo, né? Então, a rentabilidade requeria muito recurso também. Então, ao invés de rentabilidade, a gente prefere diminuir a entrada de barreira para novos jogadores. O que eles quiseram dizer? A entrada de barreira para jogadores que tenham uma certa rentabilidade menor, menos... Eles não querem focar tanto na rentabilidade do jogo, mas eles querem focar na entrada de novos players. Só que eu não sei, não sei dizer. Até porque, querendo ou não, a rentabilidade vai ser talvez até mais importante do que a diminuição da barreira de entrada, certo? Porque, querendo ou não, você precisa da rentabilidade para atrair novos jogadores. Então, eu não sei o que que isso aqui... Como que isso aqui vai realmente acontecer, viu? Eu acho que não vai ter a... Não vai decorrer, não vai acontecer da forma que eles estão pensando, né? Até porque a maioria das pessoas entra em jogos assim por conta da rentabilidade. Não porque eles querem gostar do jogo ou coisa do tipo. Olha só, a gente vai ter novas vendas de plantas e de lanes vendendo tanto no PvP e no Farm 3.0? É... E querem... Perguntou sobre o preço aproximado, né? Para novos jogadores. A resposta foi sim, eles vão ter novas plantas para serem vendidas e as taxas para novos jogadores, na verdade, é um bom tempo, uma boa hora para se juntar com a humanidade agora, antes do preço subir de novo, né? Eu concordo com isso. Afinal, a hora é a melhor hora para entrar em qualquer ativo enquanto está em baixa, né? Porque, nossa, está caindo, não sei o quê. Mas, muitas vezes, esse ativo que está caindo, ele pode estar caindo por fatores externos e... Mas pode ser algum fator interno também. Ele... Por exemplo, se ele já valeu 110, igual foi o PVU, é bem provável que daqui a pouco tempo, assim, que eles lancem esses novos modos e que atraem mais gente, que suba ali para pelo menos 50. Eu estou chutando aqui tranquilo, sabe? Eu tenho tranquilidade que vai bater 50 de novo, sabe? E eu acho que vai ficar ali por volta dos 50, pode ter um boom, acho que vai ter, assim, um boom. E depois que subir um pouco, vai descendo um pouco e vai ficar ali por volta dos 60, por aí. Eu vou chutar uns 50 mesmo para ficar mais... Parelho, né? Digamos assim. Olha só. As plantas novas e as antigas, elas vão ter poderes estimados, né? Em longo termo, a gente quer que cada planta tenha a sua única característica, né? E tenham suas características únicas e preencham diferentes nichos, ao invés de serem overpower, né? Ao invés de ser plantas... Nossa, essa planta é muito roubada, não sei o quê, comparado com as outras. Então, tipo assim, é como se você não tivesse uma planta que sozinha ela... Nossa, uma puta planta fodona e tudo mais. Mas eles querem fazer, por exemplo, que os times, né? Ah, time de tal planta, time de tal planta, funcione com uma similaridade, né? Na sinergia entre elas e que essa sinergia, ela seja... Como se diz? Essa sinergia seja o ponto mais importante, né? Não o fato de ter uma planta só que é roubada demais e as outras não. Bom, vamos lá. Tem plano de ser listado na Binance ou na Coinbase? Se sim, como você pode saber o tempo, né? A hora, sei lá. A segunda questão é... Aumentando a taxa de troca, né? De LE, não pode... Aumentar a taxa de troca do LE não vai parar a queda do PVU. A maior razão pelo qual não tem... Ah, tá. A maior razão para isso é que não tem muito com o que gastar o token do PVU, né? Então, fale pra gente o que vocês estão planejando quanto a isso. Essa foi a segunda questão. Vamos para a resposta da primeira. Com certeza, a gente pensa, né? Sobre isso, em colocar na Binance e tudo mais. E isso... Não tem tempo, né? Não tem a data definida. Mas, assim, enquanto isso, eles vão só aproveitar o jogo. Eu acho que tá certo. Eu acho que não tem que ficar muito bitolado. Ah, vou colocar na Binance, não sei o quê. Eu só tenho certeza de uma coisa. Quando entrar na Binance, vai ficar muito forte. O token vai subir bastante. Isso é certeza. O uso de tokens não é um parâmetro para definir a sua força, né? Você prefere ter 100 usos e 100 mil usuários? Ou um uso e um milhão de usuários? O nosso objetivo é adicionar, né? Conquistar mais usuários para uma... Com uma cena ainda mais sutil, digamos assim. Eu acho que é isso. Não só os jogadores de NFT, mas os jogadores normais, comuns também. Eu acho que essa resposta aqui foi bem bosta, pra ser sincera. Eu acho que, querendo ou não, os caras não têm que pensar nisso aqui só como jogo, galera. É um jogo NFT, é um jogo de mercado, é um mercado. Entendeu? As pessoas que vão entrar nisso aqui, muito provavelmente, a maioria dessas pessoas não vão entrar nisso aqui porque quer ser profissional no jogo. Vai ter, vai ter. Vai ter recompensa pra isso? Vai ter também. Mas as pessoas não vão querer entrar nesse joguinho aqui porque você tem, nossa, você... Ah, é um joguinho legal. Não, gente. É esse aqui, ó. Esse aqui que importa. Então, você tem sim que preferir. Que ter formas de gastar o PVU, de ter formas de queimar o PVU. Porque com essa queima do PVU, assim como das plantas NFT que eles falaram ali, e por que a queima de plantas vai fazer o jogo ser bem-sucedido e a queima de PVU não? Entendeu? Eu achei meio... Sei lá, né? Ó. Pergunta. Pergunta 1 aqui. Os desenvolvedores parecem não ter ajuda... É, parecem desamparados com os jogadores que usam software de third party, que é tipo... Software que não são autorizados, além do próprio jogo, entendeu? E, basicamente, eles forçaram os jogadores que foram... Ah, não entendi aqui. Pera, eu vou ler aqui e vou falar depois. Estão, basicamente, aqui perguntando se os desenvolvedores realmente têm a habilidade de lidar com hackers de pessoas long sheets, né? Porque isso aconteceu bastante e parece que eles ficaram muito desesperados para tacar banho em todo mundo e tudo mais. E parece que estava dando problema, né? Parece não. Parece que não estava sendo muito efetivo, assim. Parece que eles estavam só reagindo com desespero. Eu acho que eles não deveriam reagir. Eu acho que eles deveriam prevenir. Sabe? Eu acho que seria a melhor forma aqui. A resposta para isso é que a realidade é que eles baniram... Dezenas de milhares de wallets usando programas de terceiros, né? E, por enquanto, os jogadores devem saber que a gente não tem a tolerância para chips e hacks. Ok, segunda pergunta. O crescimento de um projeto não necessita apenas da participação de novos players, mas da participação de grandes instituições, grandes fundos, assim como nos jogos de X, Yubi, Mobox, blá blá blá. Não sei se tem alguns planos para atrair grandes instituições e grandes jogadores para jogar. Ah, tá. Os lucros dos jogadores, né? Meio fortes, assim, e tal, agora estão muito altos. E isso realmente foi afetado pela saúde da economia. Você tem alguma medida específica, né? Para ajustar esses profits, esses lucros dos investidores? Eles falaram aqui que eles não têm grandes instituições atrás deles, né? Todos os jogadores que têm grandes tokens, grande quantidade de tokens, nesse ponto, eles têm isso porque eles estão jogando o jogo desde o começo, né? Então, eles estão ganhando os tokens desde o começo do jogo e eles não vão punir os caras por simplesmente jogar o joguinho deles. Acho que tá certo, né? Querendo ou não, se os caras estão desde o começo do jogo, são as pessoas que mais têm que continuar no jogo e menos têm que ser punidas, porque essas pessoas foram quem permitiram que o jogo crescesse até agora. Tanto que se você entra no jogo no começo e ele sai bem sucedido, você vai ser uma das pessoas que mais vai lucrar com isso. Bom, outra pergunta. Você pode expandir mais as parcerias, né, do modo farming e do PVE? É, e olha, eles são parte de um jogo inteiro, sabe? Então, o farm e o PVE vão ser duas coisas que vão se complementar. Em termos simples, todas as matérias que você ganhar no farm podem agora ser usadas para melhorar as suas plantas no PVE e vice-versa. Você pode olhar nosso sneak peek no farm 3.0 aqui. Ok, nossa, essa resposta foi boa, hein? PVP mod, marketplace... Bom, basicamente isso aqui é para checar a vulnerabilidade nos novos modos que eles estão lançando e os caras disseram que sim, eles vão fazer isso. Bom, mas... Primeira pergunta. Como a queima de NFTs já foi discutida? Quais são seus planos no futuro... no futuro mecanismo de queima de LE e de PVE? Primeira resposta. Por enquanto, a gente só tem 10% do supply total de tokens PVU em circulação. Então, a gente não tem planos de queimá-los. Por outro lado, a gente... o LE vai ter muito mais uso no update 3.0. Então, ali, o LE vai servir para dar upgrade em farming, construir casas, criar undeads. Esses undeads, eles vão ajudar vocês, tá? A gerenciar a farm de vocês. E eu vou falar sobre isso no vídeo que eu falava sobre a farm 3.0. Então, vocês dão uma olhadinha aí no que eu vou falar para vocês. É isso. Bom. A segunda pergunta é... Vocês têm algum modelo claro de uma economia do jogo saudável e sustentável? E como vocês pretendem implementá-la? Eles disseram que, sim, desde que eles começaram a... Eles pensaram em dividir o farm e o PVP em jogos separados, cada um vai ter seu próprio modelo de economia. E vão ter vários testes antes de todos os dois jogos serem lançados de forma sustentável, né? Serem lançados de forma oficial. Por exemplo, vai ter vários testes beta, blá blá, blá, essas coisas. Primeira pergunta, de novo. Gente, tem muita pergunta aqui, mas estamos quase chegando ao final, eu acho. Eu acho. Sim, estão sim. Ó. O que vai acontecer se você perder no PVP? O que você perde? Você pode ganhar alguma coisa mesmo perdendo? Olha só, você não vai perder nada, nem sua durabilidade da planta, mas você também não vai ganhar nada. Tenha em mente que o nosso sistema de ranking vai ter certeza que você dê a partida com a pessoa do mesmo nível que você, então a sua chance de ganhar vai ser 50 a 50. Segunda pergunta. Vai ter algum sistema de breeding, né? Tipo do X-Infinity para essas plantas ou das árvores? Mães, no caso, né? Bom, ele imagina que você está perguntando quanto ao PVP, e a resposta é que não, mas as delicatches e o modo casual vai dar você materiais para criar novas plantas NFTs. Vamos lá. Primeira pergunta, a gente pode trocar PVU e L-E pelo novo token? A resposta é a resposta. Por L-E não dá, mas por PVU, já que o PVU é um token, você pode vender seu PVU nas exchanges e trocar por novos tokens. No PVU é meio óbvio que dá para fazer isso sim. Enfim, segunda pergunta. Então, o PVP vai ser jogável em browser ou em APK? Ou APK? Você vai fazer apps para Play Store e Apple Store? Isso aqui é muito fácil, o cara que perguntou isso aqui é muito burro, tá? Não vai ter para browser, mas vai ter APK, tanto é que eles já estão, já tem um modelo do APK ali no site deles, tá? Vai ter na Play Store e na Apple Store, vocês podem ter certeza disso. Primeira pergunta de novo, agora tem seis perguntas, olha só. Cara, eu não quis, pera, eu não consegui entender direito, pera. A land do jogo pode ser, pode combinar com um bloco menor. Então, que tal a gente presente? O que seria, não, não é presente de dar de presente, acho que é de apresentar a land, né? Isso poderia, ela poderia ser dividida e combinada livremente? Não entendi o que você, o que eu quis dizer aqui. Falou aqui para esperar anúncio, né? Você tem algum plano para Guild, Boss Mundial, Quest de Metalverse? A resposta é, a gente sempre tem, a gente sempre planeja novos conteúdos e qualidade. Basicamente foi uma resposta muito rara isso aqui, viu? Não quer dizer nem que sim, nem que não. Enfim, você pode ser mais específico sobre o requerimento de clonar NFT do FarmMod para o PVP? E no modo PVP, depois do nosso limite de uso, essa planta vai poder ser usada, pode ser queimada para material, para fazer nova, outra coisa, né? A resposta dessa pergunta é, não tem requerimento e a gente vai tomar conta do processo, né? Você só tem que seguir as instruções. As plantas queimadas, né? Já as plantas sem limite, mas sem poder usá-las, podem ser trocadas por novos materiais que vão ser usados para fazer outras coisas. Como o modo, o novo token, né? Vai alterar os outros tokens, como o próprio PVU? Bom, o FEC não é o token nativo, né? Então a gente vai ter várias opções, pode ser dólar ou... É, as duas opções aqui são dólar, tá? Mas são dólar de... Isso aqui é da Binance, se não me engano. Isso aqui é o próprio dólar mesmo. Não, isso aqui não é Binance, não. Enfim, eu não sei o que é. Desculpa, confundi. Enfim, vocês podem fazer um anúncio geral sobre a lista de carteiras banidas e fazer o update delas semanalmente? Só para informar a comunidade que vocês ainda estão verificando e estão tentando manter o jogo estável, né? Ele fala, a gente vai fazer isso se for necessário. Acho que deveriam, né? Eu acho que é necessário fazer isso, que mostra para a comunidade que vocês estão tomando conta do jogo, né? Enfim, por que que o server é tão lagado quando meio que dividir a lista, né? Por que que agora o lag... Por que que agora não está lagando já que o servidor já está aberto para todo mundo? Bom, olha aqui. A gente está trabalhando com três grandes parceiros no momento para melhorar nosso server dia após dia. Eu não sei se realmente o server deixou de lagar porque eles melhoraram o servidor ou porque muita gente saiu, né? Porque tem essas duas possibilidades. Nossa, tem algumas questõezinhas aqui ainda, viu? Pergunta 1. Como é o modo de tomada de decisão para o modo farm, pvp e para os futuros jogos? Entre quantas quedas de pessoas, né? Essa responsabilidade... Ah, entendi. Na mão de quantas pessoas essa responsabilidade fica antes de mudar, antes de realmente fazer uma mudança? A resposta é a nossa companhia cresceu bastante desde o lançamento inicial do jogo, né? Isso significa que qualquer decisão é considerada mais estritamente antes delas serem implementadas. A gente não pode explicar o processo todo aqui, mas só saibam que nenhuma das nossas decisões são feitas de forma descuidada. O meu inglês está bom, viu, galera? Hoje o meu inglês está bom para traduzir para vocês. Meu Deus. Tem algum plano sobre trocar a Sunflower Mama por uma CID ou talvez contar com uma CEPLIN? A resposta é a Sunflower Mama vai servir um propósito diferente comparado com a CEPLIN, então eles vão ter a sua própria mecânica de troca no futuro. Então, é interessante saber disso. Continuemos. Como os desenvolvedores resolvem o problema da inflação do NFT, né? Já que tem muita gente vendendo planta e depois que o PVP vai ser lançado, isso pode ser pior, porque muita gente vai começar a vender planta no farm e continuar a se mover para o modo PVP. Então, isso vai desvalorizar, a suposição que esse cara fez aqui é que vai desvalorizar as plantas do farm e aí eles vão vender essas plantas para entrar no PVP, entendeu? A resposta é, quando a gente implementou a árvore mãe, a árvore mundial, quer dizer, a gente pensou nessa situação. Só saiba que vendendo mais plantas no mercado, a chance de todos os novos e antigos jogadores obterem várias boas NFTs por um preço barato, mais barato, em preparação para o modo PVP, é verdade, isso aqui é verdade. As plantas são todas mais baratas e as pessoas que podem comprar, podem comprar uma plantinha a mais ou não, né? Ou não. Porque ainda assim, dependendo, não é tão fácil assim de conseguir. Mas é isso, tipo, enquanto isso tá mais fácil das pessoas conseguirem um time melhor, né? E quando o modo PVP sair, as pessoas que venderem todas as plantas deles vão simplesmente sair e não vão ter benefício nenhum do modo PVP. Pergunta 2. Eu sei que a gente vai ter um snapshot, né, no nosso atual planta NFT e a gente pode copiar isso para o novo PVA e PVP, mas no futuro vão ter algumas plantas criadas, né, novas plantas criadas para serem usadas tanto no PVP quanto no PVP. Como eles falaram, aqui a resposta é, a gente não tem planos para isso, o modo PVP e Farms são modos separados e eles vão se desenvolver em maneiras diferentes, né? Acho que é isso. A última questão, ó. Vocês não acham que publicar os perfis do time, né, vai ter mais, iria levar mais confiança, né? Levando em conta que eles estão em um tempo que a confiança tá meio frágil ali neles, né? Eu acho que faz sentido sim. Olha só. O PVP começou sem VC, eu acho que é o perfil deles, eu não sei, sem nada para, sei lá, como back, big backer, sei lá, uma pessoa ali apoiando e sendo o backup, de uma certa forma, né, tipo, a ajuda das pessoas em outros casos. Eles disseram que a gente só é um grupo de criadores de jogos que vê potencial e usar blockchain em jogos. Isso nos dá liberdade de criar nossos jogos, mas isso também significa que a gente é muito vulnerável. Sem mencionar que alguns dos nossos teammates, dos nossos colegas de equipe, têm recebido mensagens ameaçadoras. Como resultado, a gente precisa de tempo para deixar o nosso time legal, fazer o trabalho deles. A gente vai entrar em público quando a gente estiver pronto. Por enquanto, por favor, só veja o nosso comprometimento, né, em manter a qualidade dos nossos produtos. Bom, eu acho que esse ano foi bem satisfatório, para ser sincero. Eu acho que esse ano foi bem legalzinho. Se vocês terem uma olhadinha básica aqui, ó, o PVU subiu 13,99% depois desse ano. 13,99% em um dia é bastante, apesar de, né, de ter tido uma queda bem brúcia, bem acima dessa porcentagem. Mas ainda assim, é uma recuperação aí, né, é um sinal de que o ano foi satisfatório. E eu queria agora que vocês falassem aí, né, comentarem o que vocês acham, o que vocês acham que vai ser do joguinho. Eu acho que eu tô bem otimista. Tô bem confiante que isso aqui vai dar muito certo, inclusive, viu? E eu acho que, querendo ou não, a gente vai ter agora, com um jogo, que, pra quem entrou antes, né, com um jogo, a gente vai ter duas formas de renda. Isso é fato. E essas duas formas de renda vão simplesmente, como se diz, se vão aumentar a nossa renda, é isso. Eu acho que é isso mesmo, né? Mas é isso, gente. Eu acho que eu comentei o que eu precisava comentar enquanto tava vendo o que eu queria saber de vocês. O que vocês acham sobre isso? O que vocês estão pensando, né? Lembrando que a queda do PVEU veio junto com a queda do Bitcoin, que deu uma queda bem brusca por conta de problemas ali na China, né? Acho que vocês estão sabendo mais ou menos. Se vocês não souberem, eu posso fazer vídeo. Mas é isso, gente. Deixa o like. Entra no meu Discord. Comenta aí no vídeo. Eu quero realmente ver a opinião de vocês, né? Nem, ah, comenta no vídeo. Não, eu quero saber o que vocês acham sobre essas coisas aqui, sobre algumas questões específicas que vocês viram aqui, querem discutir sobre e tal. Bom, então já é isso. Papai, amo vocês. Deixa o like, se inscreve. E fui. É nóis. Aquele vídeo.